Como é que é meus putos, calvo vocês a TAPICC Tô portando esse slogan Como é que é pessoal se irrita mais um vídeo de Pokémon HOP cara a emeralds Hashtagdez Ai... pois ai tem de botar aqui o gajo Não sei mais que se trata vai durar um bocado para ver o tal mas eu quero contar novidades aqui para o canal falando aqui muito fado eu estou a tentar trazer coisas novas e pronto não é? posso que eu posso? eu consigo? ligam nos comentários o que é que querem que eu traga para o canal é isso que eu sou não é preocupado eu acho que posso adorar estou falando do vídeo porque todos os vídeos que eu vou jogar vão ser sempre assim tem que ser tem que ser quem não gosta não come está no meu canal principal na descrição se inscreva nesse canal só isso eu gosto muito de vocês se inscrevam eu quero chegar aos 200 por isso agradeço que vocês se inscrevessem nesse canal até piquem do resto quero saber só quero saber guys dinheiro de saber hoje eu gostava saber se vocês viam o vídeo todo o outro vídeo durou muito não sei o que é que é que é agora está a gente morrer parece um negócio de deixar-me andar que vai morrer e aí e aí eu não vai morrer um dois três quatro e aí e aí e aí e aí bom já morreu estamos aqui estais que no outro outro episódio negro dragon rage vou tocar por e aí o 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 voltamos o primeiro desafiante eu vou contar a vitória destes gajos força mané o bem usamos um double kick neste boom chau double kick nessa tromba de cavalo isso nem faz efeito nenhum só para aprenderes double kick vai dar o clavo o 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